Obrigada, eu sempre falo, eu sabia que isso não ia ser uma boa ideia. Graças a Deus. Olha o feitiço voltando contra o feitiço. Mas não tem problema não. Não tem problema não, sabe por quê? Não tem problema não, o cabelo todo. Não tem, eu não tô bolada não, Pedro. Eu tô bolada, Pedro, eu não tô não. Desculpa, gente. Sabe por que o Pedro já abriu o programa cantando, gente? Porque ele já foi dono do TVZ. Pô, que desculpa, o teu cabelo tá todo cheio de coisa. Me perdoa. Produção, o que que aconteceu? Depois a gente vai conversar, Produção. Me perdoa, me perdoa, desculpa. Não tem problema não, só que sai. Olha o estúdio como é que você deixou, Pedro. Olha o que você fez com o estúdio. Não, mas eu tô mais preocupado com... Meu cabelo? Não, depois eu te mando o contato da Vivi Siqueira, minha cabeleireira. Olha só, o Pedro que já passou por aqui, né? Já foi dono desse TVZ agora, minha vez, né? Fez uma temporada linda com mil convidados, eu mesmo estive aqui, né? Agora olha só, Pedro. Olha como o mundo dá voltas, Pedro. Mas o mundo não deu certo pra mim, a girada do mundo não deu muito certo, mas vai dar. É porque é o seguinte, pra quem não tá entendendo, acho que foi a temporada passada fui eu, né? Ou teve alguém no meio? Tiveram outras pessoas aqui passando. Duas atrás era eu, apresentando TVZ, foi uma experiência incrível. E eu sempre fazia essas coisas com os convidados, tá ligado? Dava susto e tal. Eu cheguei aqui já sentindo um clima de vingança da produção. Não tô falando que é nem culpa sua, entendeu? Ah, a gente tem um VT aqui pra mostrar. Eu te dei susto na minha temporada, foi incrível. Foi incrível. Olha aí, vamos ver como foi esse babado. Você tem meu número? Eu tenho um que me pediu o Pix. Roda aí a pegadinha que a gente fez com a Pocah. Pocah, você pode. Gente, eles botaram uma câmera escondida enquanto eu estava no camarim. Mas é o quê? Quem sabe, sabe. Porque quando eu comecei agora o programa, eu olhei lá, ó. Tinha cinco... Cinco caras da produção tentando estourar o negócio e ninguém conseguiu. Viu isso? Ninguém conseguiu. O seu anjo da guarda é um, o seu santo te protegeu aí. Eu já esturei logo dois. Bal, bal! Bal, 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 bal! Foi maravilhoso. Teve aquele momento incrível que você cantou no Santos. Vamos ver? Bora? Vamos ver agora. Que uma honra isso. Tchau, tchau. Se você considerar justa, toda forma de amor, levanta a mão. Levante as mãos pra cima, Lola. Se você considerar justa, toda forma de amor. Já cheguei bem no festival, né? Assim, eu acho que, cara, você sabe a diferença que você faz no pop hoje atualmente. Eu acho que era o que faltava, assim, pra nossa cena. Você é um show... O cara é um showman, sabe? É DJ, é produtor, é um artista completo, é cantor. E, assim, eu como uma pessoa atuante também da cena, eu tenho muito orgulho de ter você representante também da comunidade LGBT. Que você queria mais agora. É isso, galera. Então, como é que foi esse momento? Isso, eu queria falar desse momento. Não, claro. Esse momento, primeiro, que tudo começou com essa música do Lulu. Que eu acho que, assim, eu como artista, a arte me inspira muito. E eu tive essa intuição, assim, essa ideia, essa vontade de fazer esse momento com a música do Lulu. Porque eu acho que é uma música que me acompanhou a vida inteira. E é uma música que tem uma letra, uma composição super... Que diz muita coisa, na minha opinião. Pra mim, ela diz muita coisa. E eu fiquei super surpreso quando o Lulu aceitou gravar a voz de novo da música. Tipo, eu fiquei muito honrado. Ele falou, olha, que eu pedi a capela, né? A capela é só a voz da música solta. E ele falou que ele não tinha a capela, mas ele fazia questão de gravar a voz de novo. Eu, sei lá, eu surtei nessa hora, porque é uma honra muito grande o Lulu. Além de ser um grande artista, é um grande artista do pop masculino, sabe? Com grandes canções, grandes hinos atemporais, assim. E a gente foi pro estúdio, ele gravou a voz. A velha. E eu organizei todo esse momento, que era um momento... Foi um momento muito importante pra mim como pessoa, como artista. E pro meu público também, sabe? Pra outras pessoas. Tava representando diversas pessoas. Eu acho que, na minha posição de artista, eu acho que eu me coloquei nesse lugar de inspirar mesmo, sabe? Aproveitar um momento grandioso como o show do Lola, que já por si só, já era um momento super importante pra mim. Tipo, eu estar no Lola já era um passo incrível. E ainda mais tendo esse momento, sabe? Eu acho que foi tudo na medida certa. Muita gente se emocionou. Recebi muita mensagem. Eu me emocionei. A Luísa falou que chorou. Meu Deus, amigo, que incrível. É, foi irado. E todas as pessoas que passaram no LED, atrás de mim, no telão, tinham... Era uma mistura entre fãs meus. A gente fez um convite pra alguns fãs meus do meu fã clube e tal, que fazem parte da LGBTQIA+. E a gente representou eles ali. Então, tinha mãe de fã que tava assistindo no público do Lola, que tava no LED. Então, assim, foi tudo perfeito. A conexão foi incrível, assim, de tudo. Deu tudo certo, sabe? Muito lindo, Pedro. Parabéns pela sua criatividade. Parabéns por tudo isso. Por toda a grandeza que você é. Obrigado. De verdade mesmo, cara. Pedro. Hã? Você que já fez aquelas entrevistas. Eu quero saber se você já fez. É uma pergunta. Tô toda enrolada hoje, hein? Tá, passa batido. Você já fez aquelas entrevistas ping-pong, papum? Já. Já mesmo? Já. Mas agora, amor, é ping-pong de verdade, tá? Cadê? Respondendo ao mesmo tempo? Tá aqui, a sua raquete. Ah, eu sozinho? Essa é a sua raquete. Eu sou sozinha, porque se depender de mim, eu tô lascada. Ah, tá. Você vai fazer aqui, ó. Ó, você... Tá, vai batendo assim. Você vai quicar esse babado aí, enquanto eu vou perguntando e você vai respondendo. Beleza. Mas, pra dificultar isso aqui, que eu não sou nenhuma safada, tem um tempinho pra você responder, entendeu? Então, preste atenção nas minhas perguntas. Vou botar o cronômetro na tela. Aqui tá bom pra câmera? Um minuto e meio. Tá bom, um minuto e meio tá bom pra tu. Bora lá. Valendo? Valendo. Quem tá te devendo um feat? Você. Tá, amém. Com qual famoso você fala mais no zap? Com... Ah, eu acho que é com a Anitta. Qual é o clipe que deu mais trabalho pra gravar? Acho que foi Atenção. Amor ou Pegação? Amor. Na hora do Vamos Ver, você é mais safado ou mais romântico? Safado. Hum... Já mandou nudes? Já mandou nudes? Já. Já bloqueou o contatinho? Já. Quem é você no grupo do zap? Eu. O que é tão engraçado ou o que manda festão? O que não responde, o que não responde. O que te deixa de mau humor o dia inteiro? Sono. Você é dos meus. Qual é a maior loucura que um fã já fez por você? Ai, várias loucuras. Tem uma aqui que tá aí na porta do TVZ até agora. Urânia. Ela usa cadeira de rodas, mas ela vai em todo show, embaixo de temporal, todo lugar. Eu tirei foto com ela aqui na frente do Multishow e eu falei, vai pra casa assistir o programa. Ela, eu assisto no telefone. Tô te esperando na volta. Pisou. Amei ela. Qual é o próximo... Opa! Qual é o máximo de tempo que você conseguiu ficar sem celular? Sem celular? É. Porra. Perdão pelo palavrão. Acho que foi 15 dias num camp que eu fiz. E aí eu nem peguei muito no celular. Fale uma coisa que você já fez e não faria de novo. Não vale falar o TVZ. Mas eu faria de novo o TVZ, óbvio. Boa! Uma coisa que eu já fiz e não faria de novo... Tcharam! Acabou? Acabou o tempo. Muito bom, mandou muito bem, Pedro. Respondeu tudo, bonitinho. Não fugiu de nada. Então agora, vamos ficar com ela. Eu amo o Delay da Palma. O Delay da Palma é muito bom. O Delay da Palma. Eu amo. Vamos assistir agora. Parabéns, Pedro. Vai, vai, vai.